Galera, vamos voltar pro comerciante, vender as paradas, olha o penhasco, explorando deserto legalzão, eu vou vender no comerciante as coisas que eu peguei, muita coisa, pra liberar espaço do carro, né, e vamos pro castelo, que lugar é esse aqui? Que lugar é esse aqui, cara, que eu vi em cima do penhasco, ah, meu Deus do céu, tem comida aqui, inclusive, né, vou passar algumas coisas pra cá, caralho! Uau, 1200 XP, que filha da mãe, que filha da mãe, não posso nem comprar minha comidinha aqui, não tem comida não, vambora, vem pra mim, que lugar é esse, louco, que lugar é esse, louco, ah, apareçam? Fazer cabeça não, que lugar é esse, cara? Come on, motherpuffer! Ele não morre com tiro, Magno Agora foi, né? Não? Três tiros, três tiros de Magno na cabeça, ele morreu Ferro Café Eu pensei que fosse madeira Isso aqui é um mirante, não é? Eu tava tentando entender o que que era isso, é um mirante, é pra galera vir aqui, gastar dinheiro e ver a paisagem Bora Estamos fazendo de calor extremo, maravilha Então quer dizer que ali que é o lugar do exército, galera? Porque ali é uma base militar, não é? Então eu posso dizer que ali, aquele mirante ali é militar? Ah, ataca sim Tá presa, sai! Então, podemos dizer que o mirante é um lugar militar, não podemos dizer? Posso dizer que é militar? Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Posso dizer sim, cara Posso dizer que é militar sim Porque ali Que se ganha promoção Ali que você ganha promoção militar Se eu não me engano É, sim Porque quando o cara vai ali Ele vai ao mirante Desculpa, não vai embora não Não vai embora não Não vai embora não Tava preparando você pra falar isso Tinha um tempinho, tá ligado? Ih, aqui galera, é outro motel Motel 8 Motel 8 Caraca, velho Olha o lugar pra ter tanto motel assim, cara Ah, tá Aqui é um lugar turístico A galera vem passear É, bota aqui Motel Motel No deserto Depois tem Guineira aqui Será que isso aqui é um motel militar? O que é isso? Não é possível que Ah Hatchbox Incom Oh yeah, baby Let's go E aqui galera Um storage Ah, aqui é o comerciante Beleza É um acesso do comerciante Vamos no comerciante Vamos lá Esse cara aqui primeiro Só a cabeça dele Vamos lá vender as coisas pro comerciante As armaduras O que tá chegando aí? Esse lugar é pequeno demais Para nós dois A gente chama para um duelo Preparado? Quando contar até três Nós viramos Um Dois Três E Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Mentira Pronto, vamos lá vender E vamos pro castelo Deixe-nos visitar por um tempo E aí Motherfra-fra Belezinha Tá hora de comprar Aproveita 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 Meu Deus Hoje tá demais Catraca Pepita de prata Aí sim Peneira de aço Os livros A marreta robótica Posso reparar ela Que aí vale mais o dinheiro O óculos da sorte Roxo Porra, vale mil duzentos e trinta e dois Caraca Repara isso aqui tudo Repara tudo, cara Vai valer uma grana violenta Isso tudo Repara minha escopeta também Uau Então, isso aqui vai vender Vai vender Vai vender Isso aqui também, né Isso aqui também Isso aqui fica Isso fica Fica, fica 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 Essa marreta também vende Tá Beleza Eu tô pensando aqui agora Vale a pena essas armaduras De peitoral Deixa eu ver A minha armadura atualmente Ela tem Ela tem pouca proteção Mas ela é colchoada Não tira mobilidade, né Vale meter uma de ferro, galera Nível 6 Vale Me tem uma bota de sucata também Não, melhor não Peneira de aço A militar é melhor Eu escolho pelo nível Colocar mais acessórios É Eu vou ficar com a perneira militar, cara Ela pelo menos Não tira tanta resistência Você vê que É E aí, vale a pena? Armadura Armadura leve Isso aqui eu vende Então Luba de aço Isso aqui tem nível 3 Modificar Isso aqui dá conta de modificação 3 Vou botar aqui Na armadura de aço Isso Pronto Eu vou perder muita mobilidade Ah Vamos arrombar Vamos arrombar o cofre dele, cara Vamos arrombar o cofre dele Tá, claro Isso aqui vende Esse capacete da SWAT Vende Gratitude E sempre viaja, amigo Usa Usa a armadura leve A armadura leve tá melhor Se bem que dá mais 5 de proteção É importante pra não tomar porrada Então usa ela Pega as modificações Tira Se bem que ela cabe em 4 modificações, né, cara Isso é muita diferença Essa aqui Como é que tá Também cabe em 4? Também cabe em 4 Perfeito Vamos vender isso aqui, então Toma Pronto, galera Vendi a pôr tudo Agora vamos pegar a gazua e vamos roubar ele Vale a pena roubar ele Sei que ele sabe, é claro Obviamente Ei, meu irmão Conversar Depois a gente conversa Deixa eu só roubar uma coisa ali Tá bom, ô, Bob Rapidinho Só pra poder Enver o negócio aí Tá ligado Ah, peraí, peraí Vou botar com a sua sorte Rapidamente Só segura aí Segura aí O cara tá tudo sujo Reparou? O robô comerciante Ó, coisa a sorte Pão, 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 pão Falta mais só uma O livro eu consigo pegar daqui? Um tocado, cofre e munição E olha Só pepita de prata É stonks, mano Tu rouba o cara Ainda vende pra ele Ah, o livro eu não consigo pegar, galera O livro eu não tô conseguindo pegar, não Será que eu consigo? Você sabe, por aqui, ó Ainda não Não dá pra nem ir por trás, cara Lave uma água Consegui Consegui subir Abre aqui agora Dá não, galera Dá não Não tem ângulo Vamos pro castelo, galera Depois a gente volta aqui nele O castelo fica bem aqui, ó No meio do cânion Eu vou de moto Ou eu posso ir Aqui por cima E descer É, vou fazer isso Vamos por cima Já vai direto Pra não ter que andar nos cânion E já desce direto pro castelo Beleza? 4x4 é bom demais, cara Pro deserto ele é muito bom Não bate em pedra Nem nada O castelo tá aqui, galera What the fuck Quase, hein Quase, hein Se o freio não tá em dia ali Já viu, né Pronto Partiu, galera Vamos descer Não posso quebrar perna, hein O castelo tá logo ali Vamos fazer um elevador aqui pra gente Um elevador Manual Um elevador manual Elevador manual é ótimo Uma escada Faz aí 50 Coisa Não podemos cair, hein, galera Por favor Não podemos cair, hein Nossa Vai, consegui 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 Ai, não pode quebrar perna Tá quase curando a perna Chegamos no castelo Tem mais algum acesso pra cá Ó o Zubili Só aspirando Vamos por aqui Agora eu te pergunto Tu desce a porra do pé Acho que tudo Pra Dois metrinhos de altura Tu quebra a perna Tudo bem, galera Faz parte aí É hardcore Aí, tá vendo Todo mundo cai nessa porra Todo mundo cai Não só eu Só caio Todo mundo cai, viu Isso é gravidade, velho É gravidade É gravidade Vamos fazer mais tala aqui Pra ver Já que eu tinha tala Lá no No quad No jipe Tala Tala vai precisar De fragmento Fita que não tem Esquece Esquece, galera Não posso correr Olha o desafio Mais um Olha o desafio Desafio Radical Vamos embora Perna quebrada mesmo Vamos embora Como é que é esse castelo Só pra quem tá querendo saber Como é que é o castelo Por que eu falei com o castelo Ah, peraí Parece um castelo mesmo Não parece Parece um forte Muito louco, né Bora Vamos embora Vamos entrando, galera Vamos entrando Com licença Deixa eu usar isso aqui Bebe água Olha só Caramba É realmente Uma panela Realmente Eu tinha um negócio Da adrenalina Pra correr mais rápido aqui Tem não Destrancado Aqui Sobe É... Eu sei fazer o gesso Precisa de... Fragmento Fubá Eu não tenho isso aqui agora Rebeta isso aqui Dá pra subir Só não posso cair de novo, né Pra quebrar mais a perna Ah... Que estranho Tô ouvindo barulho de zumbi Mas não tô entendendo Onde que eles estão Trancado Quebra isso aqui Caraca, cara Isso é só uma entrada Isso aqui é só uma entrada Do que é uma mina É uma caverna Não tô entendendo O que tá acontecendo Vamos avançando Não consigo correr agora Tem uma saída aqui Por baixo É um labirinto, isso Ó Ó Ó o zumbi Tem mais um bem embaixo Panela Tá, aqui era outra entrada Pela esquerda Beleza Vamos subindo Vamos subindo Caraca O deserto engana pra caramba Só miragem Vamos usar mais isso aqui Pra recuperar mais a vida Agora é pra cá Fazer uma pequena ponte Caraca Caraca, não sustenta a ponte aqui Que doido Olha isso O que que será que é isso aqui Compacto de lixo Ih, caraca Olha isso aqui, meu irmão O que que é isso, cara Tô tentando entender até agora Isso é uma mina Isso é um Parecia um forte Um castelo Tá cheio Tá cheio de operário Aqui Pode ser que seja Ai Tá tudo feral Aqui dentro Isso parece uma Tem um Um caixão ali Que parada bizarra Olha ali Outro acesso Sofrimento dos médicos Se tiver matado Aqui seria bom, né O que tem pra cá Olha, tem caixa Baú O que é? Baú De homem Das montanhas Receita de antibiótico Filtro terápico Baú Olha só, galera Baú De homem De homem Das montanhas Homem Das montanhas Que porcaria É essa Eu nunca vi isso no jogo Homem das montanhas Tem comida aqui pra gente? Tem ovo Vamos logo Vocês tão ouvindo Os zumbis? Olha, tem uma banca De trabalho aqui Tem mais coisa pra pegar Ferramenta de motor O bicho tá chegando aí Parece, hein Opa, opa Mais uma bolsa aqui Um monte de lixo Perna continuou quebrada Vambora Aqui foi tudo Beleza Vemos tudo aqui dentro Agora vamos lá embaixo Tem uns zumbis quebrando aqui Pela esquerda Não tô entendendo isso Olha o livro que eu achei Caçador de lanças Lança de aço Abri aqui lança de aço Com alto dano de durabilidade Porra, meu Deus Aqui tem uma lápide Que bizarro, cara Eu não tô entendendo nada Vou tá casurindo nisso Vamos quebrar aqui Sei lá Olha, baú De artefatos Apaches Que barulho foi Vocês já viram esse barulho De canto O quê? Eu achei dinheiro só Não foi? Foi dinheiro que eu achei ali Olha isso, galera Baú de acefatos Isso aqui é um forte apache? Vai, vai, vai No fone Caraca Isso aqui era uma aldeia de índio Que barulho foi Obrigado! Release! De Kraken! Caraca, galera Uma escavação Da escavação Peraí, tem mais coisa aqui atrás, não é possível Agora a gente pegou os poderes Os super poderes Dos zumbis Índios, zumbis índios Ou zumbis, cowboys Do cicaro deserto, tem muito mistério Muita coisa legal Não consigo correr mais que isso, mas Olha isso aqui, baú do homem das montanhas E tem os apaches Isso aqui era um forte apache, tá ligado Um forte apache, tá ligado o que é isso Era aquele forte Se não me engano Que os cowboys Faziam Não é isso Ó, outro caixão aqui Bala e presunto Estragado, que dá pra fazer Pão almofado, não Ah, apache Eram índios Cara, galera Olha só Eu vou sair daqui E eu achava que seria maior Mas, sei lá Algo me diz que ainda tem coisa escondida Que eu não achei Sei lá, vamos ver Tinha de quebrar a perna aqui de novo Tá ligado Mas só achei de panela aqui Tô com calor Tô com a perna quebrada Ah, os apaches dominavam Ocupavam territórios do Arizona Ah, então tá explicado Isso aqui se passa do estado do Arizona Ah, então isso aqui é um forte apache Hum, dos índios apache É isso Tem uma parede falsa Tem um lugar Caraca, tô com fome Tô ficando Meu Deus, tô com fome, cara Eita, 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 eita Eita, meu Deus Ferrou Calma, jogar, jogar, jogar Tô sem poder correr No meio de mão de zumbi, caralho Meu Deus Quebra esse chão Que chão? Vamos ver se dá pra quebrar algum chão Perfei a madeira Nada, nada, nada É uma aldeia que eles moravam Em casa de pedra Ah Interessante, interessante Bom, pelo menos a gente descobriu aí, né Um lugar Que pra mim tinha a cara de que teria boss Ó, o jogo ficou mais escuro Com essa atualização Que agora só fica mais claro a noite Com a lua cheia, tá ligado? É, galera, acho que foi Acho que foi tudo, né? Eu vou te falar uma parada, galera Isso aqui Eu tava pensando agora Isso aqui dá um bom lugar pra lua de sangue Sabia? Sabe por quê? Porque O acesso Pra esse penhasco aqui Aliás É uma ideia que qualquer um pode fazer, tá ligado? Vocês podem fazer Escavar uma montanha E morar dentro da montanha E a sub-zarda vai querer vir pela frente Eles podem ir por cima também Mas vai ter que escavar muito É uma possibilidade, tá ligado? De De tentar sobreviver aqui dentro Bom, eu confesso a vocês Que eu achava que teria mais aqui Porra, eu olhei aquilo ali E falei Caraca, mano Isso aqui vai ter muita coisa boa Mas Não Não achei Achei um bom lugar Se você quiser passar a lua de sangue A lua de sangue aqui Tá ligado? Se você resolver É Passar por aqui no deserto Se tiver passando um perrengue Vai nesse lugar aqui do canyon Não há pra uma vez ganhe Eu esperava mais É maneiro Porque olha só Se tu tirar esses acessos aqui O zumbi não chega aqui Tá ligado? O zumbi não chega aqui Ele vai vir por aqui Cara Dá pra fazer várias paradas aqui Tu pode ficar ali Dando tiro no zumbi Cara Eu tô inconformado Pra mim ainda tem algum lugar fake aqui Pra mim isso aqui ainda é Ainda tem alguma passagem secreta Que eu não descobri Pra mim Tem alguma passagem secreta E eu não vi ainda Tô com fome Cara Vamos ter que avançar Vamos lá Vamos subir Vamos subir A gente tá com fome Não tem nada pra comer aqui no deserto Babosa pode comer Não pode? Não Só Yuka Que você come Isso aqui É a babosa também Yuka come Vamos subir galera Vamos pro carro Vou colocar a visão noturna Pra gente olhar Pra gente ver melhor Ih Cadê a visão noturna? Eu deixei no carro? Ah Eu deixei no carro Eu tô com a moto aqui? Não Vamos ter que subir isso aqui tudo hein galera Vamos ter que escalar isso de novo hein Meu Deus Vamos lá Eu tô com a perna quebrada Eu tenho que subir isso tudo Meu Caraca Vambora Vai Caraca Eu tô perdendo vida a cada pulo Que porcaria é essa galera Vocês estão vendo? Tô perdendo vida a cada pulo Que a perna é quebrada Eu tô me dan... Nossa cara Olha só velho Cada pulo é um de sangue Caraca velho Literalmente o cara Tá se ferrando muito nisso Olha só Olha só Caraca Olha isso Nossa senhora Temos que chegar lá Temos que fazer o que? Ah meu Deus Calma Caralho Caralho Quase quebrou tudo Usa mais um magic kit Penkiller Não dá pra usar Estamos chegando Estamos chegando Ah Meu Deus Cadê meu carro? Nossa Cara Vamos essa yuca aqui Pelo amor de Deus Caraca Esse forte Uma loucura hein Cara Olha essa Olha essa teoria Interessante Olha Parece um lugar de escavação E parou pela metade Onde tem um caixão Será que com a escavação Eles não acharam algo Que iniciou a inforçação de zumbis? A cidade mais próxima Parou no tempo Foi a primeira acometida E depois foi chegando Nas outras cidades Que são mais atuais Cara Tefmon É interessante essa ideia Interessante essa ideia hein Essa teoria é interessante cara Pode fazer sentido cara Então galera Olha o que eu vou fazer A forja Reivindicação E aí aqui Eu vou botar a madeira E vou colocar o ferro E vou fazer a grelha aqui Que precisa de argila Ó Pra que fazer isso? Pra poder fazer a carne grelhada Bota aqui A panela E a grelha aqui Vamos ligar E aí carne grelhada A vontade E agora você fala E é isso aqui Vamos pegar Esse é o meu projeto De base móvel Não tem ainda Poderia ter Quando ele está no deserto Usando água normal Pega umas yuca E faz suco de yuca Ele dá 40 30 quadros de água Uma vez só Ah é Pua velho Boa dica Yuca também dá em cacto? Dá bem mais? Caraca Pode crer Eu não sabia não Boa Boa galera Olha pra dica hein Eu não sabia disso Ah Então vou só fazer suco de yuca Aqui no deserto cara Muito mais Eu tenho ponto pra upar também Não tem galera? Vamos upar aqui os pontos Deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui De fama De fama Estou achando que eu estou ficando nesse campo Vamos ver quantos pontos eu tenho aqui pra upar Tem uns 3 pontos Eu tinha que upar o intelecto Pra o máximo Pra poder fazer O nosso girocóptero Pra poder voar melhor Para os lugares Beleza? Então pra isso aqui Preciso de 10 de intelecto Vou upar aqui Pra gênio De intelectual pra gênio Agora você é um gênio de verdade Causa Causa 285% de dano de tiro na cabeça E tem 45% de chance De desmembrar Com o cacete atordoantes E torretas robóticas Ok Agora são mais 3 pontos Pro mente brilhante E aí com a mente brilhante Aliás eu já conseguiria Já consigo na verdade Com o óculos de inteligência Fazer já O produto de aviação Preciso de um ponto só Ou seja Eu já consigo fazer Com mais um ponto Usando o óculos O girocóptero Beleza? O deserto é muito bom Tem um dama interessante Vai ser muitas coisas Pra fazer Vamos só aproveitando Que eu tô aqui Né? Viver esse apache Deixa eu terminar Essa missão aqui Do me dar um Z Dicas para o que Opa é a estamina Que é o tiranossauro sexual Opa é força Estamina, força e inteligência Vamos ver Passo aqui pra lá Ó, cruza a sorte E vamos começar para Caraca, vim com fome Vem, começa aqui Me dá um Z Vamos ganhar missão Pegar dinheiro Foi, completamos Completamos Não morreu Vem, 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 vem Cabeceia Corretei Vambora Que lugar é esse aqui? Falando em mirante Que lugar é esse aqui? Caraca, eu falei Zoomando, né? Que o soldado Ia pro mirante E voltavam ao mirante Caralho Isso aqui é o mirante Aqui é do exército Meu Deus do céu O que que vocês estão fazendo, cara? O que que vocês estão fazendo Com esse jogo, galera? O que que é isso? Tem livro ali Vamos pegar assim na orelha dele Ah, caralho O que que tem aqui dentro? Deixa eu ver Livro Uh Aprender a fazer O Bolso duplo E Diagrama de arco composto Munição Isso aqui O que que é? Olha aqui, galera Resistência ao calor Porra, bem melhor Bem melhor do que isso aqui, olha Modificação de boné Pô, aí sim Viramos com a boy Pra valer agora Ok Pô, pensei que tinha uma mina aqui, velho Eu vi um clique E falei P Pô Caralho Tu viu correndo? Que louco Tralho Trouxa Caralho 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 Só feral aqui E aí, essa torre aqui Como é que sobe nela? Vamos por aqui Nossa senhora, hein Isso aqui é podre? Não, né Tô com fome de novo Caraca Para de ter fome Pô, chão podre Dá pra fazer o pulo aqui? Pula 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 Caralho, tô fazendo isso com a perna quebrada Pedindo pra quebrar a perna de novo Vai Um, dois, três e Pula Ai Ai Nossa senhora Que parco louco Vai, 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 vai Olá Tem alguém aí? Opa Ai, ai Morre, maluco Morre O que será que tem aqui em cima? WTF WTF Caraca, meu irmão Shot gun nessaia aqui também Baú reforçado Olha aqui que a gente encaixou A mira 2x O que é isso aqui? Consul de água Cafeteira É, não tem muita coisa aqui não, cara Achei que ia A gente encontrar bastante coisa aqui, tá ligado? É, realmente aqui Ah, pode ser que tem lá em cima Calma 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 Que a gente não viu tudo ainda É, realmente Realmente É só uma torre mesmo É bom que tem uma visão ali Ali é o hotel Parece que é um hotel É um prédio grande Ali ó Clareou Eu quero ali depois Eu quero ver essa parte aqui do deserto Que eu não fui ainda Nosso jeep tá pra lá Tá pro outro lado do rio Está de grande aqui na frente E, cara A lua de sangue é no dia 42, né? Temos hoje um dia e meio ainda pra arrumar a base Então a gente vai ter que fazer o seguinte Voltar pro caminhão Passar no comerciante Pra concluir a missão É, e ir para Ir para a nossa Mina Bunker Pra botar os concretos na gaiola A sala de sangue Na sequência a gente volta pro deserto Com o caminhão jeep E vou ver se eu consigo já upar E fazer o giracóptero O que que vocês acham? Hã? E aí Esse forte, cara Forte a parte Castelo a parte do deserto Eu achei que É interessante a história Mas podia ter mais coisa ali Será que vai ter mais futuro? É drop 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 Aonde? Ali Vamos ver Um Boom Dropou ali, ó O drop lá atrás Lá Atrás, cara Onde a gente vai? É, mais ou menos É É isso, galera Então vamos continuar daqui amanhã Tchau